Salve, rapaziada do nosso canal, a gente tem como? Meu nome é Igor, meu nome é Andrei Pra mais um grande jogo e que jogaço, hein? Esse jogo já foi final de Copa, já foi sem final de Copa Libertadores Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada O Palmeiras hoje, pra ser campeão dessa rodada, precisa vencer e torcer pro Inter e o Corinthians perder amanhã Aí ele será o campeão, né? Porque falta quatro rodadas Então vamos acompanhar esse jogo, é um Palmeiras muito forte fora de casa, né? Não perdeu num campeonato fora de casa, incrível E a única derrota que o Palmeiras teve, as únicas duas fechadas contra o Ceará contra o Atlético Paranaense E o Palmeiras é muito forte fora de casa, com o Rony, com o Scarpa Com sua grande força e o Fiqueirejo lá no esquerdo, jogando muita bola, Zé Rafael do Rio Então vamos acompanhar aí esse grande jogo Pessoal, se inscrevam no canal, dê lá que se participem, ajudem a mandar a Ticolor E o Atlético Paranaense aí, com o time em que reserva Os jogadores aí querendo mostrar serviço Pra tratar lá bem na final da Libertadores Pra serem opção, né? Opção aí no jogo de sábado aí com o Flamengo Aí Vitor Roque, né? Um cara que se joga o Pedrinho, que é um baita lateral, é um menino Então vamos acompanhar o furacão também muito forte aí na Arena da Baixada E agora o Ponteiro vai falar um pouco, beleza? Bora! Rapaziada, vou deixar o link na descrição aí, rapaziada do Palmeiras Nação Palmeira aí O Palmeiras venceu hoje, ajuda lá, ajuda o que vai estar na descrição O Niki vai estar no escanto, a gente fala nos comentários, ajuda lá, deixa no like, compartilha E me segue também no Instagram, vou deixar aqui no Instagram e no meu Instagram também Tá bom? É isso? Vamos jogar o que é? Chegou o verão, eu fumo bagunça a turdão De Nike no Pan, Big Croc no Bonan Chuta a bola pra fora, mano Chuta a bola pra fora, esses caras loucos, hein, mano Putz! Putz! O que é isso? Olha o Vitor Bueno, hein, o louco Matheus chega lá na cobertura Já tá pro Padre Dudu Virou pro Scarpa, entrou com espaço, preparou Bateu pro gol Mano do céu, mano Essa passão perto, hein, essa é um golaço A fita já me solta lá no esquerdo, lá Olha o Matheus avançando, bateu pro gol GOLAÇO! Tá, velho Tá boas, tá Porra Nossa, agora eu falei, ia o gol, ó Mas não imaginaria, senhora, mano Eu não imaginaria quem ia chutar desse jeito Você chutou O máximo Felicidade, mano Aí não teve gol Aí não teve a defesa só Aí não teve a jogada do Matheus Felipe O José Rafael Toma, parece que eles vão de 3x2, né, mano? 3x2, 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 mais uma vez, que golação! Salve, salve, rapaziada! Fim de primeiro tempo na linha da Baixada, Atlético Paranaense 1, Palmeiras 0. Palmeiras começou os primeiros 15 minutos bem, né, dominando ali com o Mike Piqueiresmo, com o Descarpa, né, o Atlético Paranaense depois deu um pouco mais para o jogo. E criou muitas oportunidades, criou muitas dificuldades para o Palmeiras, né? Teve um golaço aí do Matheus Felipe, um golaço, né? Para mim aí, um gol aí, dos mais bonitos dos campeonatos brasileiros, um menino dito da personalidade, né? E um jogo pegado, né, gente? Se inscreva no canal, dê like, se participe para ajudar a mandar a gente ter colorido e bora para o segundo tempo. Valeu, pessoal, bora para o segundo tempo. Olha o Hendrik! O menino vem aí. Se não fazer gol, não é nada disso. Enquanto então, tivemos já a entrada do Pedro Henrique. 45 minutos. Você é craque, mano, tem que fazer alguma coisa. O Hendrik, olha o Hendrik. Tá parecido! O Palmeiras vai fazer o gol, batida para o gol, pá! Pô, tira em cima! Tá bom! Ih, os carpas, os carpas, filho. Depois o Hendrik. Olha o Hendrik! Foi ele? Depois de uma roubada de bola do Hendrik. É o Hendrik, caramba, que coisa boa. Quando o Atlético... Primeiro pelo homem, é! O menino e o homem, é! Você clama lá para o abitragem enquanto você vê a comemoração do Palmeiras. Mas... Esse cara para aproveitou. O vacilo da defesa do Galhão. Tocou a bola para o seu lado. Olha isso! Tentou mandar a bola para a frente. Aí teve... Ele puxou. Ele puxava. Não dá um gol, eu acho. Puxou para desabrir. Mas que infantilidade do Jogredo também, mano. Ele vai te formar, né? Fica em pé, mano. Ah, tem que chamar. Vamos ver o lance do... Ah, não. Acho que não. Acabou escorregando, é um pisão, né? Acho que ele teve pisão. Jogada normal, o Palmeiras empata. Não, gol normal. Ele pisou, meu irmão do cara. É. Isso, o cara vai... Isso, vai quebrar no pau. Olha lá, vai... Ele vai entrar no bloco do... O que é isso aí, ó? O jogador do Atleta... Quem é o central? É bom a gente mostrar de novo, né? Pra que isso? Pra todo mundo perceber exatamente o que aconteceu. E o Cidadino tá certo. Tem que acalmar o Pedro Henrique também ficou muito... As bolas colocadas pra área, o gol. Puxa, moleque. Henrique de novo? Rito, moleque, não precisa começar. Henrique, fio. Voz de Henrique, de cabeça, briga. É um deficiador lá. Aí o presta. Novo. Novo, hein? Do mundo. E coisa viável. E o Henrique de cabeça testou. E mostrando o faro de matador que ele é, viu? Ele é aquele cara novo, definidor. Tem arranjo muito forte. E é um baita definidor do cara. Vamos lá, seis anos. É um cara que já tem um faro de gol extraordinário. Dois gols dele, de virada primeiras, vira o jogo, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. E tô feliz, velho. Não é que nem o palhão, moleque, vai começar assim, velho. Um gigante do que o Brasil. Vai dar uma hora, velho. Vai ser grande. Do que o Brasil. Já vai pra Copa. Aí, Tite, já leva pra Copa. Vai fazer igual o Fisneco. Já vai fazer igual o Neibar e o P.A.G.S. Não, tô brincando, gente. Tô zoando. E outra. Aproveita e já segue pro Jaco. Já o link da descrição, rapaziada, no canal de música. Já entra aí no link, beleza? Ajuda nós. Ajuda todo mundo ganhando. E aí, a gente não pode dizer que o Fisneco... Colocada pra área. O toque da... Puts, mano. Gustavo Gomes, ó. 3x1 Palmeiras aí, ó. Para, mano. Clético Paranaense, o Palmeiras 3. Gustavo Gomes de cabeça, na gaveta. Uma testada forte aí. Que bola aérea ofensiva do Palmeiras é muito forte. Mais uma vez. 3x1 Palmeiras na areia da Baixada. Ih, que testado. Fala do goleirão, né? O goleiro esquisito aí do... Ah, olha o goleirão. Ele fez gol de costas, mano. Ele acabou o gol lá pra dentro. Olha lá, ele fez gol de costas, Gustavo Gomes. Olha aí. Não, não, não. Que loucura, mano. E aí o gol, bola no meio da área. Com a mão, com o moda, hein? Salve, salve, rapaziada. Fio de jogo. Na Arena da Baixada, Clético Paranaense. 1, Palmeiras 3 de virada. E 2 gols do fenômeno Henrique, né? O menino fenômeno aí da base. Que arrebentou, ganhou tudo pela base do Palmeiras. Né? Campeonato Brasileiro em cima do Corinthians. Essa aqui tá que era com o gol dele. Né? Campeonatos Paulistas. E é um menino aí que a gente vê que tem potencial muito grande. Né? É um arranque, uma definição muito assim, acima da média. Hoje entrou, decidiu pro Palmeiras. E o terceiro gol do Gustavo Gomes. O Palmeiras, nos primeiros 10 minutos, tava sendo dominado pelo Atlético Paranaense. Até as falhas, as bizarrices na defesa do Atlético Paranaense, né? No primeiro gol foi assim, do Henrique, né? De empate. E depois o segundo gol, uma jogada do Rony ali pela linha de fundo. Ele cruzou na cabeça do Rony, cruzou na cabeça do Henrique. Pra fazer 2x1 de virada. E depois uma bola de carro. Um escanteio do Scarpa. E o Gustavo Gomes meteu a cabeça pra fazer 3x0. Uma falha do goleiro Anderson aí. Esse goleiro meio esquisito hoje, né? Um goleiro que tem muitas dificuldades aí pra se posicionar, né? A gente viu aí. Posicionamentos fáceis, né? E ele tendo dificuldade. Mas o Palmeiras aí não fez uma partida brilhante, não. Mas teve pontos muito interessantes, né? A questão do Henrique aí, eu acho que foi a maior possível, né? Eu acho que nem o palmeirense mais otimista esperava que o Henrique fosse entrar, né? Na partida, já pra começar. Entrou e fez dois gols. Que estrela tem não só ele, como o Abel Ferreira, né? Estão em tal do Palmeiras, né? O poder de reação. E hoje foi o que aconteceu. Mais uma vez o Palmeiras virou um jogo, né? Que não estava tendo dificuldades. O adversário estava melhor. Mas o Palmeiras aí se sobressaiu aí pelas suas... Também não só individualidades, mas também pelo seu forte, que é a bola aérea ofensiva. E hoje foi muito bem. Praticamente aí, se o Inter perder o Corinthians e empatar, o Palmeiras é campeão brasileiro, né? Sem jogar. Mas, gente, a gente já sabe, né? Não tem jeito. É a questão matemática só da coisa, né? O Palmeiras aí já é campeão brasileiro. Como já havia falado, e com méritos, né? É a equipe sólida, é a melhor defesa, um dos melhores ataques, né? E também é também um time que não perdeu fora de casa, né? Pela equipe que é, pela solidez defensiva, por ser um time muito sólido e muito forte fora de casa, já é o campeão brasileiro. destaque aí pro baita fenômeno, que tem tudo pra ser um baita jogador aí, o Henrique, fazendo dois gols e garantindo a vitória de virada do Palmeiras pro 3x1 na Arena da Baixada. E o Gustavo Gomes, um dos maiores zagueiros aí de todos os tempos do Palmeiras, junto com o Luiz Pereira, né? Muitos se falam que ele faz dupla com o Luiz Pereira aí, da maior zaga do Palmeiras de todos os tempos. É isso. Palmeiras, o Atlético vai mencer o Palmeiras 3, Palmeiras aí, campeão brasileiro. Parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras pelo título aí. Agora é questão de tempo, se vai ser amanhã, se vai ser na quarta. Palmeiras campeão brasileiro, gente, não tem o que falar, tá bom? Um abraço, se inscreva no canal, dê like, se participe, ajuda a Irmanate Tricolor. Tamo junto, é nóis pessoal.